olha aí gente que flor linda olha aqui ó como é linda essa flor ela é branca olha tem outra bem aqui olha que lindeza olha muito linda né e essa flor desse espinheiro aqui ó eu só não sei o nome dele só sei que dá um fruto zinho e a flor é linda demais olha mostrando aqui uma flor linda maravilhosa gente é muito linda essas flores não poderia deixar de compartilhar com vocês olha que lindeza olha as abelhinhas dentro é muito linda olha aqui tem duas quem aí conhece esse pé de espinheiro aqui eu não sei o nome é bem aqui pertinho de casa olha que lindeza tá vendo olha tem mais botão aqui para abrir ó e tem mais pé aqui vou mostrar para vocês o mar botão olha tá vendo olha que lindo esse pé ó quem aí sabe o nome aí tem mais ali vou mostrar para vocês ali olha aqui ó tudo verdinho que choveu choveu esse dia né olha que lindeza como tá linda a paisagem aqui ó tudo verde maravilhoso não podia deixar de mostrar para vocês né tanta coisa linda que a natureza nos oferece de graça né para gente apreciar aqui ó outro pé quer dizer vários pés né ou contar olha essa aqui tá abrindo essa aqui também ó tá abrindo olha que lindeza muito linda nessas flores sou apaixonada por essas coisas assim do mato olha esse aqui tem bastante flor aberta e botões ainda para abrir ó tá vendo olha vários pés tá vendo e tem um ninho ali ó os passarinho também gosta de fazer ninho nesses pés de espinho e nesse pé aqui ó tem duas lindas flores também essa aqui ainda tá abrindo essa aqui ó tá abrindo essa aqui ó tá abrindo essa aqui ó